Olá, violinistas! Nesse vídeo, vamos aprender a afinar o violino. Existem várias formas de afinar. Neste vídeo, eu vou ensinar para iniciantes que ainda não dominam o arco e que acabaram de comprar um instrumento e arrebentou corda, desafinou. Então, vamos lá! Existem várias formas de você afinar o seu violino. Essas formas a gente vai deixar para futuros vídeos. Existem vários aplicativos que você pode utilizar. O importante é você ter um afinador. Então, o violino, a parte que vamos usar para afinar, temos quatro carvelhas e quatro micro afinadores no violino, que são responsáveis por afinar as quatro cordas. O nome das quatro cordas são Sol, Ré, Lá e Mi. Da mais grave para a mais aguda. Importante saber qual é a frequência que cada uma tem, já que no violino temos notas mais graves ou agudas que possuem o mesmo nome. Na verdade, essa é a razão para muitas pessoas acabarem arrebentando suas cordas. Então, a frequência da corda Sol é 196, a frequência da corda Ré é 295, da corda Lá, 442 e da corda Mi, 662. É importante que a nota fique na frequência exata, que irá aparecer no aplicativo. Eu já te mostro. Para isso, segure seu violino como se fosse violão. Você irá tocá-lo em forma de pizzicato, com o seu dedão, desta forma. Como vocês podem ver, o violino já está desafinado e a gente vai afinar aqui junto. Vamos junto no aplicativo. Nós vamos apertar em afinador, desta forma. E aqui ao lado, vocês conseguem ver que tem escrito A4, 440 Ré. Vamos clicar neste aqui e vamos colocar para Dó, Ré, Mi e vamos colocar a frequência 442, que é mais usada para violino. Pronto. Ajustei o afinador. Agora, nós vamos tocar no violino, da forma como eu passei para vocês, e a gente vai descobrir que nota que está, lembrando da frequência que a gente quer cada uma das notas. Vamos começar afinando pela corda Lá. Lembrando que, quando a gente percebe que a corda do violino está muito solta, a gente tem que afinar pela cravelha. Quando a nota do violino está próxima ao que você quer, nós afinamos pelo micro afinador. Tá certo? Então, não tem como você arrebentar a sua corda afinando pelo micro afinador. Mas se você tentar afinar pela cravelha e passar muito da nota, a chance de arrebentar, assim, é 100%. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar com a corda Lá. Vamos tocar Lá e ver que nota que está. Então, estamos agora na nota Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Precisamos chegar na nota Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, a gente ainda precisa chegar na Sol e depois ir para Lá. Bianca, como que eu sei a ordem dessas notas? Porque o aplicativo, ele também vai te colocar Sol bemol, Dó bemol. Como que eu vou saber essa informação? A gente vai colocar uma tabela aqui para você, para te ajudar, te orientar nessa parte. O mais importante é você ir em relação à frequência, certo? Como está muito longe, eu vou afinar pela cravelha. Enquanto eu toco o piscicato, eu vou girando. Lembrando, não girem muito rápido ou várias voltas, porque a Z, dependendo do violino, só uma giradinha já foi. Em alguns violinos, você precisa girar mais. Então, experimenta o seu primeiro. Então, cheguei ao Sol bemol. Agora eu quero chegar ao Sol. Cheguei ao Sol. Agora eu quero chegar ao Lá bemol. Cheguei ao Lá bemol e agora eu quero chegar ao meu Lá. Cheguei ao meu Lá. Primeira corda, afinar. Vamos à próxima corda. Vamos afinar a corda Ré. Olhe também qual é a corda que está a sua cravelha. Porque pode ser que você esteja girando errado. E aí, já sabemos que vai dar problema. Aconteceu agora uma coisa que acontece bastante, que é folgar a cravelha. Ela sozinha, ela folga. Então, sempre tentando apertar para dentro a cravelha, para ela ir prendendo. Porque às vezes a gente gira e ela solta. Então, chegamos à nota Ré. Se vocês olharem logo em cima, tem um numerozinho em azul. Lá entre o Play e o verdinho. Essa aí é a frequência da nota. Então, precisamos que esteja no 295, porque é a nossa corda Ré. Vamos então para a corda Sol. E vamos ver que nota que está. Então, está na corda Ré. Vamos apertar um pouquinho, tá certo? Para poder ver se a gente consegue chegar mais perto da corda Sol. Tá certo? Passei um pouquinho da nota. Vou afrouxar pelo micro afinador, já que a nota está bem próxima. Então, cheguei bem próximo. Lembrando, às vezes ele dá uma interferência por sons que ficam em volta. Então, assim, tenta tocar com o violino mais próximo possível do seu celular, para que essa interferência não aconteça da mesma forma que está acontecendo agora comigo. Tá bom? Tentem fazer de uma forma que fique mais... Que ele pegue melhor. Se você tiver com arco, com certeza vai ser muito mais fácil para você conseguir afinar, porque o arco, o som é mais forte, então não vai ter essas interferências que está tendo agora. Vamos para a corda Mi. Mi. O Lá baixou. Então, como a nota está bem próxima, o Lá bemol para o Lá, a gente vai pelo micro afinador. Eu aperto se eu quiser subir a afinação e eu afrouxo se eu quiser abaixar a afinação. No caso, está no Lá bemol e eu quero subir. Passei um pouco, vou afrouxar. Agora, a corda Ré. Está no Ré bemol, precisamos apertar para chegar no Ré. Vamos no micro afinador. Ok, corda Ré afinada. Vamos para a corda Sol. Pronto, afinamos a corda Sol. Vamos conferir a corda Mi. Corda Lá afinada. Corda Ré afinada. Corda Sol afinada. Essa distância tem um arcozinho que fica na frente, né, assim. E tem um verdinho, bem no meio. O ideal é que ele fique o mais centralizado possível. Entre esse verde já está na frequência que a gente quer. Porém, tentem deixar o mais verde possível, à medida do possível, claro. Que vai estar bem afinado seu violino. Lembrem das frequências e lembrem daquela tabela que a gente colocou aqui ao lado, da ordem das notas. Então é isso. Eu espero ter ajudado. Tentei ser o mais breve possível. Infelizmente, afinar violino dá trabalho um pouquinho. Mas vocês conseguem, tá bom? Quem já sabe fazer com arco, tentem com arco que vocês vão conseguir. Abraço. Gente, pausa agora. Porque soltou tudo. Aí você corta um pedaço de um pedaço. Desafiador, afinar esse violino aqui. É tipo uma prova mesmo pra gente.